Bom dia pessoal, metamorfoses humanas, outra vez trazendo para vocês insetos, aranhas, todo tipo de bicho que fazem parte da nossa rotina, gente. Olha isso, isso aqui possivelmente, pessoal, veio direto de dentro de alguma muamba paraguaia ou com el ninho, porque esse grilo aqui, pessoal, esse inseto aqui faz um barulho assustador Olha isso, pessoal, estou dando zoom para vocês verem bem os detalhes dele. Ele faz um barulho que te ensurdece, ele é incrível, pessoal. O nosso grilo paraguaio invadindo as florestas aqui do Rio Grande do Sul. América do Sul aqui vem bicho de lá para cá e daqui para lá, pessoal. Isso aí, pessoal, se você curte esse conteúdo com bichos, aranhas, insetos e todo tipo de coisas naturais da nossa riquíssima natureza, pessoal, então vocês podem curtir, se inscreva no canal para fortalecer, para nos estimular, olha isso, pessoal, mais um zoom. Olha só, pessoal, Deus é perfeito mesmo. Qual será, pessoal, a motivação desse bicho na natureza, na cadeia natural? O que será que ele se alimenta? Como ele vive, pessoal? Olha isso, olha a formiguinha. Ah, tinha uma formiguinha do lado dele. Ele é enorme. Eu estou acreditando que ele já está velho, idoso, por isso que ele está assim, pessoal. Desse jeito, não está voando muito, está meio paradão, viajandão. Mas o que a gente vai fazer, né? Trazendo para vocês, olha o tamanho da formiguinha ali perto dele, olha. E essa formiga não é tão pequena, mas ele é bem grandão, né, pessoal? Então, fica aí. Curtam o nosso grilo paraguaio, gente. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Curtam. Bye, bye.